Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vinte que você acha aí no Brasil, hein? O que você acha, Augusto Pá? A mandia é a pessoa mais influente. A Anitta, eu tô falando a Anitta, tenho certeza. Olha, daqui a pouco eu opino, daqui a pouco eu opino. Eu vou pensar bem aqui pra mim não falar besteira, entendi? Entendi. Que depende da influência também, né? Tem aquela influência que é pra uma coisa boa e tem aquela pessoa que te influencia a fazer tudo que ela faz. Então, às vezes, se ela faz coisa errada, você faz coisa errada também. É verdade. Não sei, a mandia. Mas uma das pessoas aí que mais influencia, não somente a mim, mas há muitas outras pessoas aí, no momento, é o nosso presida, né, mandinha? Não sei se o presida tá na lista aí dessas 100 pessoas. Que presida? O presidente? O presidente. Quem que é presida? Presida. Eu falei, ai, gente, o que é isso? O nosso presida. O presida, bolsomito, gente. É, será que ele tá na lista? Não sei, mandinha. Olha que eu acho que você acertou. Daqui a pouco a gente comenta tudo isso, mas um pouco, realmente, pode ser tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim, né? Mas são as pessoas mais influentes desse ano de 2020. Vai mandando mensagem pra cá. 035-9979-5825 ou Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM, que a gente espera o seu oi, né, Hugo? Exatamente, mandinha. Fechou? Bora, começando o nosso programa. É demais. Esse programa que é cheio de entretenimento, informações, notícias e muita música boa, né, mandinha? O nosso WhatsApp aqui da Band, ele está liberado pra você pedir sua música também. Fica à vontade. Se quiser mandar aquela mensagem, pedir um abraço, mandar um abraço. Um beijo. Um beijo. E conta pra galera o que dizer que é hoje, Hugo, Tupanga, dia 23 de setembro. Amandinha, para falar um pouquinho dessa data, dia 23 de setembro, hoje é dia internacional contra a exploração sexual e o tráfico de mulheres e também crianças, viu? Então, uma data bem importante pra nós aí. Hoje também, Amandinha, é um dia que serve muito pra você. Hoje é dia de combate ao estresse. Hoje, você que só vive estressada. Ai, menino de Deus, hoje eu tô bem namoradíssima. Hoje é, hoje nós não podemos ficar estressada, amandinha. Temos que ficar zen, relaxados. Isso porque ontem eu fiz aula de yoga, entendeu? Aí tem que dar aquela meditada na vida. Ai, gente, porque a vida é tensa, né? A vida é complicada, amandinha. Mas tudo bem. E pra fechar, dentre as nossas datas, hoje também é dia do sorvete. Que delícia. Você gosta do sorvete, amandinha? Amo sorvete. E essa data, ela é comemorada todo dia 23 de setembro e foi criada com o objetivo de celebrar o início das temperaturas mais altas do ano. Já que é nesta época que o consumo de sorvete no país aumenta, né? Tem muitas sorveterias aqui de Poço de Caldas que escutam o nosso programa. Abraços aí pra todos vocês. Neste dia do sorvete, aplausos pra todas as nossas datas. Adorei! É 23 aí, amandinha. Arrasou o grupo 5 pra começar com aquela notícia fofa do dia, né? Temos, temos. Temos aquela notícia muito legal. Imagina, né? Você é criança, você gosta até hoje de andar de bicicleta? Gosta, amandinha. E você andava super de bicicleta quando era criança, né? Eu tenho certeza. Eu não tão criança, mas na adolescência eu andava bem. Hoje eu não tenho mais bike, entende? Não, eu amava andar de bicicleta, de patins também, né? A gente adorava. Mas tem um menininho... Mas você não tem cara de queimar a gente esses produtos radicais não, amandinha. A menina não fica quieta, você não sabe de nada. Engonçada? Deixa eu te falar uma coisa. Esse menininho chama Benício. Benício. Mora lá no Paraná, né? Curitiba. Paraná. Ele é de Curitiba. E aí, ele viralizou nas redes sociais. Porque o menino tava andando de bicicleta. E adivinha o que ele fez? O que ele fez? Bateu no carro do vizinho. Eita! Ai, quem nunca, né? E o Benício aconteceu isso. E aí, ele fofo, ele deixou um bilhete no carro do vizinho. Olha que gracinha. Olha! Ele, né, ele deixou um bilhetinho lá pro vizinho falando, né? Ai, desculpa, né? Foi sem querer. E com um sorriso sincero e dois dentinhos faltando na frente, o Benício explicou o caso dele, né? Ele disse que não esperava que o gesto de honestidade dele teria tanta repercussão e contou que arrumou um novo amigo, o dono do carro. O Benício explicou que ele estava andando de bike com o pai na rua, né? Quando ele se desequilibrou e bateu com o guidão em um carro. Logo depois, ele voltou pra casa e ficou pensando como pagaria aquele prejuízo com o seu próprio dinheiro. Aí, ele lembrou que ele tem aquele cofrinho. Aí, ele falou que ficou juntando anos, um pouquinho de dinheiro. E daí, tudo isso ia ser despejado em uma coisinha só. Ele falou que ficou super preocupado, mas o Ben sempre vai e volta, né? Aí, o Marcelo, que é o pai do Benício, confirmou a história. Ele falou que ele ficou super incomodado, ficou perguntando se ia custar caro. Ele até juntou um trocadinho dele. Imagina ele chegar cheio de moeda pro dono do carro. R$2,50. E ficou se lamentando que o dinheirinho dele não ia dar pra pagar. E aí, ele decidiu, então, escrever o bilhete pra pedir desculpa. Pegou papel e caneta e começou a escrever. Pra nós, foi uma história bem simples e corriqueira. No final do dia, o vizinho mandou uma mensagem falando que achou bem fofo o bilhete. Mas que não precisava pagar nada, não, comentou o pai. O garotinho contou que, em momento algum, pensou em fugir das responsabilidades. Ele disse que o mundo já está ruim demais para mais pessoas fazerem o mal. E aí, o Benício decidiu fazer o bem, né? Nesse momento, em plena pandemia, isso tem que servir para o bem. Essa sensação depois é ótima. A gente já está com pouca água, com coronavírus, tem bandidos roubando, tudo fechado. Melhor não piorar. A situação já está quase impossível, disse o menino. Olha que menino consciente. Pois é. E aí, o dono do veículo, chama Marcelo. Ele disse que só viu o risco na lataria por causa do recadinho do menino. E o gesto do Benício comoveu tanto o Marcelo, que ele decidiu postar a foto do pedido de desculpas no Instagram. E tá viralizado. Tem mais de 350 mil curtidas e 42 mil compartilhamentos. E o Benício contou que não esperava que o vizinho fosse fazer a publicação. Ele disse que se assustou com a repercussão e que ganhou um novo amigo. E aí, todo mundo fez entrevista com o menino. Tá bom, bota pra todo lado. Já ganhou, sei lá, quantos mil seguidores. E é uma história fofa, tá vendo, gente? Fazer o bem sempre com criança. Ô, Queruba, coloca novamente pra gente, por favor, a imagem do menininho aí. Só pra eu ler o bilhete dele, o jeito que ele escreveu, Amandinha. Ele escreveu assim, ó. Desculpa, eu batim... Desculpa. É, desculpa. Fofo. Eu batim, com N no final, no seu carro. Me desequilibrei na bicicleta. Aqui está o telefone do meu pai. E embaixo deixou o telefone do papai ali. Ai, que fofo. E aquela letrinha dele ainda, né? Aquela letrinha dele, Amandinha. Arrasou. Amém. E olha que pai consciente também, né? Que fez o menino aí, né? Ajudar e ter essa consciência. Escreveu o bilhete a próprio punho. Sensacional. Amei. Eu falo que essas crianças vão ser demais. Mas, Amandinha, você sabe que, levando um pouco pro nosso lado mais planetário, você sabe que as crianças de hoje em dia, tanto as que estão crescendo e as que vão nascer, você sabe que elas vão ser muito mais avançadas aí nesse quesito da empatia pelo próximo, né? Isso, quem disse, é o nosso grande Chico Xavier. Xavier? Ai, gracinha. Você está fofo hoje, né? O que você está? Todos os dias você fala isso, Amandinha. Mentira. Não é. Não canso de ser fofo nesse programa. Vamos falar de música agora? Vamos. Você gosta dos barões da pisadinha, Amandinha? Gosto. Hoje é. Ai, é hoje que você vai dançar em cima dessa bancada aqui, né? É hoje que eu vou dançar em cima dessa bancada aqui. É quarta-feira. Venhamos a semana, né, Amandinha? Dia de futebol. São Paulo venceu ontem, né? Venceu bem aí. Um abraço para o Romário São Paulino. Deve estar muito feliz. Mas olha só, vamos falar de música. O fenômeno Os Barões da Pisadinha. Ele segue ganhando aí adeptos pelo país. Enquanto o grupo segue brilhando com DVD de estreia, né? Que tem o nome de Conquistas. E nessa semana, eles somaram aí ao bem-sucedido projeto, mais um CD. Com três faixas. Entre elas, a inédita que tem o nome de Se Namorar Fosse Bom. E uma versão especial de Galera do Interior, com participação do cantor Luiz, estilizado. O lançamento se junta ao sucesso estrondoso do projeto Conquistas. Que já tem certificação de ouro, com mais de 65.6 milhões de stream no Spotify. E incríveis 274 milhões de visualizações no YouTube, viu, Amandinha? Então, Barões da Pisadinha lançou aí um novo CD. No momento, só tem três faixas liberadas aí para o público. Mas, aos poucos, vai liberando também as outras músicas, né? E a faixa destaque deste novo álbum é a música que tem o nome de Se Namorar Fosse Bom. Que a gente vai conferir com exclusividade agora aqui na Band FM. Ah, ninguém tá satisfeito com nada nessa vida, né, More? Você tá bem assim, ô, Gutumpá? Como é que é a ditada aí? Uai, quem tá dentro de um relacionamento quer sair. Quem tá fora quer entrar, entendeu? Eu só não especifiquei o relacionamento. Você que já tem uma cabeça fértil, tá aí pensando bobeira. Mas o que eu falei? É verdade, ridículo. Eu não escutei direito, ditado. Só queria ouvir novamente, cantinha. Menina. Tá viajando aí, ô doida. Quem tá mandando mensagem pra gente? Me conta. Chegando mensagens pra nós aí no nosso WhatsApp aqui da Band. Não sabe, não tem anotado no seu telefone? Pega ele e faz isso agora. 35 99979 5825 359 9979 5825 WhatsApp da Band. Liberadaço pra você aí. Responder a nossa enquete. Pra você, quem é a pessoa mais influente aí do nosso país, tá bom? Até porque hoje saiu aí uma lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. E a Amanda Negrini daqui a pouco vai falar uma por uma. o nome de 100 pessoas, tá? Para de ser louca. A Lucelena Mandinha, ela disse que, olha, o eu, o Romário e a Camila do grupo da Band são as pessoas mais influentes de 2020, né? Ai, olha eles, grupinhos da Band. Não, não sei o que nada. Eu só falo besteira aqui, não ouviu aqui. O Romário disse, fala, camada, boa tarde. Sobre a enquete que a pessoa mais influente, mais influente aí pra ele, é o técnico do São Paulo, Fernando Diniz. Ele tá conseguindo... Quem que é esse, gente? Ele tá conseguindo influenciar a raiva em todos os torcedores do clube, né, Mandinha? Ele falou, ô, Gão, deixa de ser preguiçoso e vem aqui na padaria buscar um bolo queijadinha. Um bolo queijadinha. Romário fala pra gente lá na padaria lá que ele vai dar um negócio pra nós tomar um café. Chega lá, é dois, como é que chama? É verdade. Dois croissant do tamanho de uma bolacha ali, refiada. Tá de brincadeira, Romário? Vou gastar gasolina do carro da rádio pra ele. Tá de brincadeira, rapaz? Ele falou, Hugo, toca a música da rochedas dos barões da pisadinha. Tamo junto, Romarão, é nóis. Daqui a pouco a gente vai falar de esporte aí, claro. Enaltecer aí o teu São Paulo, que ganhou e ganhou bem. O Kelfis falou, boa tarde, Amandinha, boa tarde, o Gão. Oi! Pra mim, sem dúvida, a pessoa mais influente é o Hugo, que influencia os coleguinhas dele do grupo, ficar falando mal do São Paulo todos os dias. É verdade, o Hugo é um ridículo, gente. Ele é uma influência negativa, né? Ai, nada a ver, Amandinha. Manda um abraço também pro nosso parceiro Evandro Palmeirense, que tá mandando boa tarde pra gente aqui. Oi, Evandro! Evandro, tem mais mensagem aqui da nossa amiga Isa Bertose. Ela falou, boa tarde, Amanda, boa tarde, Hugo. A pessoa mais influente deste ano de 2020 é minha filha, Lorena. Porque em meio a esse caos todo, ela me ensinou a amar e ser quem realmente sou. Independente da situação, ontem foi meu aniversário, que eu pedi uma música, chama Presentinho de Guga Nandes. Parabéns, sua linda! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Beijão no seu coração aí. Pessoal, vão mandando mensagem em 359-9979-5825. É isso aí, vamos falar então da lista dos mais influentes do mundo, gente. A revista Time aí lançou ontem à noite, né, os nomes mais influentes nesse ano de 2020. O ano nem acabou, mas claro que já surgiram aí os nomes mais comentados neste ano. E olha só, um você acertou, Hugo Topá, o nome do nosso presidente, Jair Bolsonaro. Boa! E o influenciador digital, Felipe Neto, são os únicos brasileiros na lista de 100 pessoas mais influentes do mundo. E o Neymar? Quem que é Neymar, gente? Neymar em Francia, parou o mundo este ano aí na JBL. E foi elaborado pela revista Time. Os eleitos foram divulgados, como eu disse ontem à noite. E aí, na categoria Líderes, o perfil do Bolsonaro informa números negativos do seu mandato, né, com 137 mil mortos pelo coronavírus no Brasil, a pior recessão em 40 anos e os mais de 29 mil incêndios na floresta amazônica apenas em agosto, mas também comentou o apoio dos 37% dos brasileiros. O editor de Internacional da revista, né, ele escreveu que o perfil do presidente brasileiro atribui o percentual de apoio a Bolsonaro, o maior, desde que ele assumiu o cargo no início do ano passado. E aí, a ajuda emergencial também paga aos mais pobres durante a pandemia e aos seus seguidores fervorosos. E a lista dos 100 mais influentes é publicada pela revista Time desde 2004. O Bolsonaro também havia sido incluído na lista dos 100 mais influentes no ano passado, em 2019, então ele já está pelo segundo ano consecutivo. A Dilma Rousseff foi citada em 2011 e 2012 e o ex-presidente Lula em 2004 e 2010. O Felipe Neto, gente, que foi a novidade pra este ano, né, o influenciador digital Felipe Neto, ele que tem 32 anos, ele foi incluído na categoria ícones. A revista destaca seus 51 milhões de seguidores nas redes sociais, 39 milhões no YouTube e 12 milhões no Twitter. E aí, o Felipe Neto tá afrontoso. Ele deu uma declaração, né, como ele tá do lado lá, um dos únicos nomes brasileiros, ele e do Bolsonaro. Ele falou que é a primeira vez que ele conquista um lugar no ranking da revista norte-americana. Por outro lado, é a segunda vez consecutiva que o presidente do Brasil está entre os selecionados. E aí, o influenciador digital não perdeu a oportunidade de marcar a sua oposição ao político. Ele falou que pra ele é uma honra negativa estar do lado do Bolsonaro. Ai, como ele tá rebelde! E aí ele falou que o fato do Jair Bolsonaro também estar na lista não surpreende. Muito pelo contrário, como o pior presidente do mundo no enfrentamento à Covid-19 e no combate às queimadas na Amazônia e no Pantanal, ele está na lista com uma honra negativa. Basta ler o texto associado à sua imagem para entender. Então, não é porque você é uma pessoa influente que você é uma pessoa boa, né? Isso que ele quis dizer, né, gente? Eu não tô falando nada. Tá entendendo, Hugo? É isso aí mesmo, é a ideia aí dessa lista aí, né, Amandia? Até porque o Felipe Neto, ele também não se enquadra em uma pessoa boa, não. Eu também detesto o Felipe Neto, gente. O Felipe Neto não deixou... É uma pede influenciadora, hein? Então, o Felipe Neto não deixou de comemorar o próprio feito. Ele falou que estar nessa lista é uma honra inenarrável, não apenas pela conquista, mas também pela razão de estar ali. Foi um ano muito difícil, repleto de ameaças, né, perseguição e tentativas de destruição da reputação. Então, ele falou que nós prevalecemos porque somos unidos, porque somos fortes e porque os fascistas não irão vencer. E agora, antigamente, né, o Felipe Neto, ele tinha um discurso mais jovem, acriançado, gostava muito dele e tal. E depois ele começou a fazer oposição ao governo. Tudo bem, a gente fala que a maturidade vem, né, ele já tem 32 anos, tá na hora dele se posicionar mesmo. E a gente fala que os youtubers também, que é uma nova profissão aí, nesse novo, né, nessa nova década. Então, que vem muito mais influenciadores, que as pessoas hoje deixam de assistir muito mais televisão pra ver qualquer pessoa nas redes sociais, pra seguir o que elas fazem ou qualquer coisa assim. Então, por mais que a gente não goste, ele tem um peso muito grande. É cansado, os jovens gostam muito dele. E ele também tem uma opinião muito forte. E aí, eu falo que a internet hoje divide as opiniões, porque tem muita gente na internet que todo mundo pode falar o que quiser. E você pode seguir quem você quiser também. Onde a gente tem essa liberdade total, sempre teve. A democracia, né, Mandinha? Mas hoje, muito mais, né? Então, você vê e acompanha apenas quem tem a ver com o teu estilo de vida. Isso aí. E vida que segue. Bora, 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 não é verdade? Exatamente, Mandinha. Gostou da ideia dos migos? Gostei, gostei. Parabéns pro Felipe Neto e parabéns também pro nosso presida Jair Bolsonaro, Mandinha. É isso aí, galera. Dois e meia da tarde, bora de música. Depois a gente vai fazer um intervalo, tá? Trinta e cinco nove 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 sete nove cinco oito dois cinco. A gente vai junto até as três e meia da tarde. O programa de hoje tem muitas notícias, tem fofocas, tem esporte, interatividade. E vai pedindo sua música aí. Daqui a pouco a gente volta aqui na Band e no programa É Demais. Também estamos em duas lives no Facebook. Live no Face da Band FM Posse. Live no Face da TV Plan. Também estamos no WhatsApp pra você interagir com a gente. trinta e cinco nove 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 sete nove cinco oito dois cinco. Faça como o nosso amigo Alexandre, que acabou de mandar um boa tarde pra nós. Oi, Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pela sua mensagem. Seu muso. Se você quiser, pode responder também. O que que é isso, seu muso? Uai, mandou mensagem, gente. É maravilhoso, muso, musa, gato, gata. Você encheu a boca pra falar, Mandinha? Não conheço. Seu muso. O muso, Alexandre. E a Mandinha, tá rolando a nossa inquieta, a nossa pergunta, né? Pra você, quem é a pessoa mais influente do nosso país em dois mil e vinte? Vão respondendo aí, tá? Trinta e cinco nove 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 sete nove cinco oito dois cinco. E o que você vai falar agora pra nós, Amanda? Agora eu vou falar da Casa Sertaneja, porque a festa já começou, tá? Boa, 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 boa. E a Casa Sertaneja Eletro, eles estão prestes a completar quarenta e nove anos. Quarenta e nove, viu, gente? E como você é o convidado especial, eles separaram aí várias ofertas incríveis pra você aproveitar, tá? Mas são ofertas secretas, mores. Então você vai ter que ir lá ver ou entrar no site. Tem lâmpada Super LED Orolux, tá? Oferta secreta, promessa baratinho. Varal de chão, Slimmore, também oferta mais do que secreta. Acesse o site casasertaneja.com.br e confira. WhatsApp Delivery também a todo vapor. Telefone 3722 2751, porque lá ninguém perde negócio. Boa. O que você vai falar agora, Amanda? Quem vai falar é você que vai falar da Fazenda. Quer falar da Fazenda, então? Pode ser, de Fazenda, do Esporte. O que você quer falar? Eu sei que você quer zoar o São Paulo, vai. Eu não vou zoar, Amanda, eu não vou zoar. Vai, zoou o São Paulo porque perdeu de quatro? Perdeu de quatro. Ah! Eu não vou zoar, não, Amanda. Vou falar de esporte, então. Deixa eu fechar uma coisa aqui que eu tô fazendo. Não é pra rir, não é pra rir, gente. Não vou. É pra chorar. Olha, eu não vou zoar o São Paulinos, não. Até porque já escutou essa questão aí da gente zoar o São Paulinos aí. Beijo, Romário. São Paulinos em si, né, Amanda? Já virou rotina há mais de anos aí. Pra você ter uma noção, Amanda, você como corintiana, quando o Corinthians já foi campeão de algumas competições, mas você já mandou alguma imagem de zoeira? Lógico. Uma figurinha, zoou alguém? O São Paulino até hoje... Mesmo quando não é, eu zoou. O São Paulino até hoje não sabe o que é ser campeão no WhatsApp, Amanda. Ele não sabe o que é mandar uma mensagem de zoeira. Tá, sim. É isso que eu tô falando. Já esgotou, já deu. Não vou zoar mais a equipe de São Paulo. Usou os outros clubes, mas o São Paulo não. Vamos falar então aí da rodada da Taça Libertadores, porque nós tivemos aí três jogos às sete e quinze e o restante dos jogos aconteceu aí tudo mais à noite, viu, Amandinha? Olha só, nós tivemos o time do Estudiantes de Mérida perdendo dentro de casa para a equipe do Nacional, viu? Nossa, meu Deus. O Nacional tá cem por cento aí na competição. Três jogos, três... Aliás, quatro jogos, quatro vitórias. Às sete e quinze nós tivemos Barcelona de Guayaquil recebendo a equipe do Flamengo e o Mengão jogou bem, claro que na raça e na vontade. Sete jogos, sete jogadores aí. Opa, começou uma música. Oi, tudo bom? Tudo bem, tudo bem? Não é hora de música não. Para pra gente aí, por favor. Isso, obrigado, produção, valeu. Amandinha, o time do Flamengo estava aí com sete desfalcados em função da Covid-19. Teve também aí os esfoques de jogadores que estavam machucados, né, como o Gabigol, como o goleiro Diego Alves, mas mesmo assim fez dois a zero no primeiro tempo, no comecinho do segundo, até tomou um gol, mas conseguiu segurar ali e venceu o jogo pelo placar de dois a um. Excelente vitória, né, da equipe do Flamengo. O Flamengo que ontem mesmo entrou aí com o pedido da CBF para adiar o jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro, que é contra o Palmeiras devido aí aos esfalques que o pessoal tem. Amandinha, vamos discutir um pouquinho rapidinho essa situação. O que você acha? O Flamengo, né, hoje descobriu mais o Rodrigo Caio, mais um outro jogador da base lá. Vamos colocar então que o Flamengo está com dez contaminados aí no Covid-19. Eles querem desmarcar o jogo de domingo, Amandinha. É contra o Palmeiras, né? O Palmeiras tem que desmarcar? Ah, eu acho que não, porque você viu que mesmo com esse desfalque todo, o Flamengo ganhou, né? Ganhou, tem time. É, gente, vamos, vamos, né, pô para jogar, para ver se a galera está boa ou não. O que acontece, Amandinha? Olha, o Flamengo, né, como a gente sabe. Vocês querem dar uma lava no Flamengo, é isso? Não, não é isso, não. Mas pode não dar também, né? Não, é lógico. Imagina vocês perder para o time reserva. Não, mas eu vou rir também. Olha o time do reserva do Flamengo que entrou ontem. É Pedro, que faz gol com a sua do jogo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Tiago Maia, o Willian Arão. Olha para você ver o time reserva, o Fléu Pereira. Enfim, Amandinha, a questão é a seguinte, lá no começo, né, há três, quatro meses atrás, o Flamengo foi o clube aí que deu o pontapé inicial para a volta do futebol aqui no Brasil, né? Treinou escondido, criou polêmicas, voltou o Campeonato Carioca aí antes dos outros campeonatos também. Eles já sabiam que poderiam gerar toda essa situação, onde um tivesse contaminado no jogo, poderia contaminar o time adversário inteiro. também os próprios companheiros ali no vestiário, ali todo mundo junto, se abraçando. E agora, que vai ter um jogo difícil, domingo, contra o Palmeiras, né? O Palmeiras não é um time que está deitando, que está jogando bem, mas é um time ali que está fazendo alguns resultados bacão. Agora quer desmarcar o jogo, Amandinha. O Goiás, né, no começo do campeonato, ele teve essa situação, acabou desmarcando, porque não tinha reais condições, mas no jogo seguinte teve que jogar com 15 jogadores a menos que estavam infectados com a Covid-19. Aí tem flamenguista falando, ah, o Palmeiras não quer que desmarca, porque estão com medo de perder para o nosso time completo. Não, mas quem está com medo de perder? É vocês que estão querendo desmarcar a partida. É verdade. Tem a base, tem a base, joga com a base lá. Não é, Maria, é só para esclarecer toda essa situação aí, entende? E outra, quando o pessoal falou, ó, vamos voltar ao campeonato, vamos iniciar o campeonato brasileiro, finalizar os campeonatos estaduais. Todos os times ficaram cientes que, caso contaminasse todo mundo, tem que jogar, porque o calendário já é apertado. Agora, por causa do Flamengo, o Palmeiras vai ter que ajustar o seu calendário, depois ficar cobrindo o jogo atrasado lá na frente, às vezes numa época que vai ter um jogo importante. Não. O jogo tem que acontecer. Tem um time bom, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Tem o Pedro também. Arrasqueta. Lincoln, o Milharão, o Thiago Maia, tem lá o Truner, o Truner lá na lateral direita, tem ele na lateral esquerda, a zaga tá completa, sem o Rodrigo Caio agora. Dá pra jogar assim, Amandinha, não vem com essa discussão, beleza? E eu quero saber por que que esse tempo atrás o Flamengo tinha perdido de quanto mesmo? 5 a 0. Mas o que aconteceu? Não. Com esse time todo? É, jogou com o time completo. Jogou com o time completo. Ai, gente, estou entendendo. Mas se desmarcar, Amandinha, até bom, porque aí depois que acontecer eles com o time completo, e o Palmeiras ganha, a Zuleira é em dobro. Mas vamos continuar falando de Libertadores, porque teve também aí um jogo pelo grupo do Palmeiras, Tigre e Bolívar, o jogo ficou 1 a 1 com esse resultado. Se o Palmeiras ganhar hoje à noite, que é contra o time do Guarani, o Palmeiras já classifica pro mata-mata da Taça Libertadores. Quem ficou numa situação complicada é o São Paulo, viu, Amandinha? Foi até Quito, perdeu aí pra equipe do LDU por 4 a 2. 4 a 2, o Diniz voltou a ser criticado, principalmente depois que ele deu uma entrevista coletiva após o término do jogo, ele dando ênfase aí ao time do São Paulo, porque eles venceram o segundo tempo por 2 a 1. Ou seja, saíram perdendo no primeiro de 3 a 0, mas venceram o segundo tempo 2 a 1. Isso pro Diniz é um ponto positivo aí, deixando os São Paulinos à loucura, né, Amandinha? Nós tivemos também pelo grupo do São Paulo a equipe do Binacional, recebeu o River Plate e perdeu dentro de casa por 6 a 0. Tivemos um 6 a 0 ontem à noite. E pra fechar, o Júnior Barranquilla goleou a equipe que fez 5 a 0 no Flamengo semana passada. 4 a 1 pra equipe do Júnior Barranquilla em cima do Independente Del Valle, viu, Amandinha? Falando um pouco sobre a situação do São Paulo, o São Paulo na próxima semana ele pega a equipe do River Plate aí lá na Argentina e se não ganhar a situação vai ser complicada. Então eu acho, eu acho que o São Paulo não classifica pro mata-mata aí da Taça Libertadores, mesmo que falta ainda 2 jogos, viu? Agora pra gente falar dos jogos que nós temos hoje à noite, também temos 3 a 7h15 da noite, tem Defensa e Justiça contra a equipe do Olímpia, tem Caracas e Libertar, Atlético Paranaense e Colo Colo, viu? O time do Atlético não vai ter o Walter que foi aí, que testou positivo pra Covid-19. E temos 4 jogos, 9h30 da noite, tem Alianza Lima contra a equipe do Racing, tem América de Cali e Universidade Católica, tem Grenal, jogão aí pelo grupo do Inter, né, Internacional e Grêmio, e também lá no Paraguai tem Guarani do Paraguai contra a equipe do Palmeiras. Amanhã a gente tem 3 jogos, Jorge Will semana contra Penharol, Independente Medellín contra Boca Juniors e Delfim contra Santos. Mas esses são os nossos resultados de ontem e os jogos de hoje à noite. E só pra gente finalizar falando de esporte, Amandinha, hoje tem seu time em campo, viu? Corinthians entra, mas não é pela Libertadores, não. Pois a alesa. Não, joga contra a equipe do Esporte na Ilha do Retiro, 9h30 da noite, viu? Esporte Corinthians na Ilha do Retiro, 9h30 da noite hoje, um jogo antecipado aí pela 12ª do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, que vai acontecer só no final de semana. Quer dar um palpite pra Esporte Corinthians? Lógico, vai dar Corinthians, né, amor? 2x0. 2x0 pro Corinthians, um palpite então aí pra Atlético Paranaense e Colo-Colo. Colo-Colo, né, pra ganhar. Acho que vai ter um 2x1. 2x1 pro Colo-Colo. Internacional e Grêmio? Internacional, também 2x1. 2x1 no Grêmio. E Guarani e Palmeiras? Guarani, gente. Quanto? É... 1x0. 1x0 pro Guarani. Fecha o rodinha. Tá bom? Gente, investe em mim, tá vendo? Que eu arraso no meu copinho. Que é tudo errado, tá vendo? Eu vou ser gira esportiva que é bravíssima. Gostei. Migo, vamos de música agora então? Qual que é a boa? Amandinha, eu vou colocar um pagode aqui que a nossa grande... Ah, você vai chorar. A nossa grande amiga corondela aqui mesmo, Júlia Souza, lá do bairro Jardim Kennedy, pediu pra gente que mandou no WhatsApp da banda. Se você quiser pedir sua música também, fica à vontade. 359-9979-5825. Amandinha. Chama a carta feira. Eu adoro esse samba maravilhoso. Mentira, mentira. Não seja falsa. Você tava falando mal aqui, não é porque a música tava tocando, Amandinha. Maris, maninha, no seu linguarudo. Tava assim, sua louca. Gente, vai mandando mensagem pra cá no 035-9979-5825. Participa com a gente. Quem é a pessoa mais influente pra você nesse ano de 2020? Olá. Queremos saber, tá bom? E a galera, tá aí o Hugo? Alô, Tinha. Temos mensagem. Oi, Hugo. Oi, Amanda. Oi. Pra mim, a pessoa mais influenciadora é a Gretchen, que vai casar de novo. Boa tarde. Gretchen, não sabe. Amo vocês, Jaqueline. Guilherme, lá do bairro Santo André. Beijo pra você, Jaqueline. Tem também aqui, olha, a mensagem do nosso amigo Alexandre. Ele disse que a pessoa mais importante em 2020, na opinião dele, é o presida Jair Bolsonaro, Amandinha. Tá vendo? Tá vendo? Vamos junto, Alexandre. Ele acertou. Um abraço pra você, viu? Boa tarde, band. Aqui é a Drica, respondendo a enquete. Oi, amiga. Minha mãe é minha maior influência, pois tudo que sei hoje é devido a ela. A pessoa que me tornei, devo a ela também. Dona Ana, é uma senhora. Beijos, band. Um beijo, Dona Ana. Um beijo pra Drica também. Ela que sempre participa com a gente aqui. A Drica é uma maravilhosa. Beijo, Dona Ana também. Um saudade. Ela faz aquele biscoitão na festa de São Benedito. Com o pernil, aquele vinagrete maravilhoso. Saudades, meninas. Beijo pra Johnny também. Será que achas por fora? Ai, não sei. Eu sei que eu amo biscoitão no pernil. Também, também. Uau, desce, meninas. Responde pra nós aí, Drica. A Morena falou boa tarde, seus lindos Amanda e Hugo. Oi. Respondendo a enquete. Pra mim, eu mesmo sou uma ótima influenciadora. Porque quando quero algo, faço tudo possível pra dar certo. Beijos a todos da família Band FM. E pro meu mozão, José, lá de Campestre. E também pro meu filho, Rafael. Beijo pra você. Beijo. Família linda que sempre participa com a gente aqui também, né, Mandinha? É isso aí. Agora, eu vou falar de um assunto que você ama. Um assunto que eu amo. É. Você quer que eu chute? Não. Ah, vai, vai. Um assunto que eu amo. É. Deixa eu ver. Você pode escolher dois assuntos agora. Dois assuntos. Tá dicas. Você quer falar sobre casamento ou sobre gente bonita? Vamos falar sobre o que mais encaixa no momento, né? É que não é casamento e sim gente bonita. Ai, ridículo. Vamos lá, gente bonita. Vamos. Vamos falar de uma... Algo que viralizou ontem. Que o Gutupá, que é essa língua comprida que ele tem. Ele começou o programa falando que eu estava vendo uma foto. Você lembra, o Gutupá? Lembro, lembro. Falou que eu estava vendo uma foto do Zé Neto, que ele não sabia o que estava acontecendo. Fazendo cosplay do Kid. O que estava acontecendo com aquilo e tudo mais. Eu falei, uai gente, mas tem uma foto do Zé Neto, da dupla, né? Com o Cristiano. E aí, essa foto viralizou para todo lado. Todo mundo recebeu a foto e todo mundo falando, gente, o que é isso? Senhor amado Jesus Cristo. E você acredita que o Instagram tirou a foto do ar? Tirou a foto do ar, imagina. Como assim? Eu não entendi. Sabe por quê? Porque a mulherada que está tudo lá, de biquíni, mostrando, né? A Anitta, inclusive, tem uma foto no perfil dela em que ela está com uma roupa transparente e aparece a auréola do peito dela. E aí, não tem problema, né? Mas o Zé Neto, só porque estava volumosa a sunga do rapaz, eles tiraram a foto das redes sociais. E aí, ele falou, gente do céu, eu estou perplexo. Acordei e fui dar umas risadas das minhas fotos com o sunga. O Instagram derrubou a minha foto. E ele falou, derrubou a minha foto e a da Natália, que é a mulher dele. Disseram que é conteúdo impróprio, que estamos contra as diretrizes do Instagram. Fazer o quê, né? Esse povo do Instagram deve estar como, né? Falando assim, que não estava muito bom. É fake news essa foto, que é onde é. E aí, disse ele trincando no seu perfil, né? O sertanejo virou assunto nas redes sociais, depois dele publicar essa foto de sunga ao lado da mulher. Os dois, eles estão passando alguns dias na costa do Sauípe, no litoral da Bahia. E na legenda, ele se declarou a amada. Ele escreveu, plante amor no coração de alguém. Diga mais eu te amo e menos eu também. Escreveu ele. Ah, ele é muito fofo, né? E o volume na sunga, no entanto, acabou roubando a atenção de seguidores e internautas nas redes sociais. Tanto o Zé Neto, quanto a própria mulher, levaram o assunto na esportiva, né? Após a grande repercussão, o Zé Neto ironizou o Instagram e repostou a foto, dessa vez com uma montagem, vestindo uma bermuda. Ele falou, tá bom então, né? Vou colocar uma bermuda. Só que aí hoje, ele de novo foi para as redes sociais e ele arrumou um jeito de se proteger. Ele não postou mais foto sunga, postou realmente uma foto aí de bermuda, né? E aí, nos comentários, ele falou assim, ó. Na Bahia, ele aderiu aos shorts para ir à praia e posou com a mulher à sua frente. Ele, bom dia. E essa calmaria de um lugar que sopra o vento cheio de paz, disse a mulher dele, né? Ao postar o clique, que teve como comentários. Melhor esconder mesmo. Escondendo ouro, né, minha filha? Escreveu outras. E os comentários é muito engraçado, né? Ela brincou bastante com a situação também da esposa dele, né? E ele falou que ele foi dormir com 1.700 seguidores e acordou com 2.300. Ou seja, aumentou aí muito o número de seguidores dele, né? Isso porque ele falou assim, eu não sabia que o povo estava tudo nessa fissura procurando as coisas. Mas, gente, realmente, a foto dele foi maravilhosa, né? Viralizou, né, mãe? Viralizou, né? E sabe o que deve ficar triste com essa situação? Quem? O Cristiano que faz dupla com ele, porque a esposa do Cristiano é ex-Ozé Neto. Oi? É, ela é ex-Ozé Neto, né? Mentira. Então o Cristiano falou assim, não é possível. E eu com essa... Ficou assim aqui, mas é um merda. O Zé Neto e o Cristiano são uma dupla, é isso? São uma dupla, Amandinha. E a mulher do Cristiano já pegou o Zé Neto? Pegava nas antigas, né? Mentira. Pegava nas antigas. Gente, mas povo moderno. É, acontece. Tá tudo bem, né? Você é desse também, né? Não, eu não. Mas você analisa a situação, ó. Tipo, você chama pro churrasco. Aí teu amigo fala assim, ó. Quem que é aquela... A tua dupla? A da dupla, Amandinha. Mas a tua dupla? Você pegava... Imagina os quatro tão juntos, mas churrasco? Como é que deve ter acontecido? Gente, eu tô passando mal. Seguinte, ó. Calma. Você vai fazer um churrasco na tua casa. Você chama a mulherada pra encostar, né? Ali no meio dessa mulherada tem um ali, uma, duas, que talvez já foi o seu esquema. Você já deu uns beijos aí no passado. Aí teu amigo vira e fala assim, irmão. Ah, mas foi peguete. Quem que é aquela ali? Aí você vai falar... Alguém que eu te peguei. Aquela ali é fulana, tal. Ajeita lá. Aí você fala, ó. Vou ajeitar. Mas o pai já deu uns beijinhos ali. Você não liga, não? Não, não liga. Aí foi, beijou, se apaixonou e agora namora. Tá, uai. São casados, aliás. Só peguete. Só peguete, né? Aliás, ontem na praia, que também deu uma viralizada, viu, Amandinha? Não sei se você viu isso aí. Onde ele filma mesmo ali e tal. Aí ele tá deitadão, assim, na cadeira de praia. Vi também. Aí ele mostra a sunga lá, pá. De novo, né? Mostra a mulher dele deitada. Tá querendo biscoito, né, Amandinha? Será que ele tá querendo, né? Mostrar que ele tá bem e tudo mais. E aí todo mundo começou a falar, é montagem essa foto, né? Mas eu acho que não. A esposa dele comentou sobre a situação, disse que ela mesmo, quem ajudou ele a fazer uma pose ali, pra dar uma volumada no negócio, entende? Sei lá. Mas deu certo, né? Deu certo. Virou e o som, né? Mas eu vou opinar, né, Amandinha? Eu vou opinar, não vou ser o que. Você não gostou? Você não achou bonita a foto? Não, eu não achei bonita a foto. Você não achou bonita a foto? Eu não sigo, Zé Neto. Eu vou te mostrar, então. Vamos pro intervalo, vamos de busca, já já desvolta. Eu já vou mostrar no livro o que é a foto. Com muito mais pra vocês. A sunga dele tá... Tá mostrando aí na televisão, você não assistiu, por quê? Ah, tá. Tô ridículo. Já a gente volta. Olha, olha. Nossa, que situação. Entendo? Tem que ter uma pessoa que você acha mais influente nesse ano de 2020, tá? E também, o WhatsApp tá liberado, estamos ao vivo pelas redes sociais, não é, Hugo? Isso aí, Amandinha, duas lives rolando lá no Facebook. Tem live no Facebook da TV Plan, também tem live no Facebook da Band FM Poços. Ao vivasso também no canal aberto da TV Plan, fechou? A forma que vocês têm, não só de ouvir, mas sim assistir também o nosso programa, beleza? Pode mandar mensagem pra gente no 3599-79-5825 e responder. A nossa enquete, como a Amandinha disse, é a seguinte, pra você, quem é a pessoa mais influente do nosso país em 2020, vão respondendo. Podem pedir música, podem mandar abraços, pedir abraços. Fica à vontade. Deixa eu dar um recadinho do coração agora, Amandinha? E também as pessoas podem seguir a gente, né, Hugo? Podem seguir a gente no Instagram, né? O arroba FalaHugão, tem também o arroba BandeFM Pocos e o arroba Amanda Negrini. Instagram de Amanda, meu Instagram pessoal e o Instagram aqui da BandeFM Poços de Caldas. Amandinha, mês de setembro, é aniversário da papelaria Artipel, viu, gente? São 48 anos de muita história. Então, é a hora de você aproveitar as promoções imperdíveis que eles prepararam pra vocês. Tem ofertas especiais em toda a loja, viu, gente? Todas as mochilas, lancheiras e estojos com 20% de desconto. E olha, tem kit com 20 canetas, brush, pen, new pen, pra arrasar aí o letrinho. De R$199,00, R$129,90 por R$104,90, viu, gente? De R$129,90 por R$104,90. Toda festa tem seu favorito e o do Artipel é você. Rua C674 e Rua Rio de Janeiro, número 121. E tem o site também, que é o www.artipel.com.br. É, é isso aí. E agora, Hugo, deixa eu te contar uma coisa. Deixa você me contar uma coisa. O Fernando, da dupla com o Sorocaba, sabe? Vou falar dele hoje, mas não é da Mayara. Não é? Milagre, né? Porque eu só falava de Fernando e de Mayara. Mas o Fernando, o cantor Fernando, que forma a dupla com o Sorocaba, ele sofreu um acidente ontem, gente. Ah, é? Na rodovia dos Bandeirantes, próxima a Jundiaí. E aí, de acordo com a assessoria da dupla, chovia muito, né? Ontem tava chovendo muito. E aí, ele perdeu o controle do carro. O cantor sertanejo foi hospitalizado em Jundiaí. E Jundiaí, pra realizar os exames. Mas, segundo a assessoria, ele passa bem. E aí, eles informaram. O cantor Fernando Zor teve um incidente com um carro na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo, quando ele retornava para um compromisso pessoal na capital. E aí, no percurso, o Fernando perdeu o controle do veículo devido à chuva forte. Ele foi hospitalizado, apenas pra check-up mesmo. Mas, já está em casa e passa bem de se anota. E aí, né, gente? Tava todo mundo falando sobre o Fernando, ele com a Mayara, o que que tava acontecendo. Eu fui e falei, uai, gente, cadê será esse casal? Será que eles estão juntos? Estão sumidos, né? Estão sumidos? Pois é. Voltaram dez vezes, terminaram onze, né? Mas, agora, diz que eles estão juntos e fizeram um voto de silêncio. Isso quem fala é Léo Dias, o fofoqueiro mais fofoqueiro de todos. E aí, que jeito que o Léo Dias fala? A Ilícia, a Ilícia pegou o Peliss Clube. Fazer menos assim, a Ilícia pegou o Peliss Clube. E, além de tudo, ele faz assim... E chupando uns gelos, sei lá o que que ele arruma. Menino, vá... Chupando gelo. Mas, o Léo Dias falou que os dois estão juntos, mas eles fizeram um voto de silêncio. Pra não comentar sobre a relação, nem que estão juntos, nem que não estão. Que eles realmente vão esconder. É mais ou menos esconder, porque aí todo mundo fica cuidando da vida deles. E fica feio, né, pra um casal. Fica sabendo, fica meio empaturo, desnecessário. Influentes também, né? Ai, feio. Tava feio de ver. E aí, deixa eles lá. Deixa eles resolver a situação, não é, Hugo? Mas a situação aí é bom pra todo casal, né, Amanda? Hoje em dia é praticamente impossível de você viver sem as redes sociais. Mas hoje, né, se alguém realmente quiser dar certo aí, é só ficar longe aí de Instagram, Facebook. Nem precisa ficar extremamente longe, né? Mas evitar muito contato com isso, que ajuda também, né? Porque as redes sociais, elas, querendo ou não, atraem mal-olhares, né? Tem pessoas com inveja, pessoas aí com ciúmes do seu relacionamento. Mas tomara que agora eles possam dar certo, né, Amanda? Logo a gente quer falar desse casamento. E se não for agora, pra parar, né? Se não for agora, pra parar. Tchau, pra quem é nóia, né? Sim, Amanda. Vamos falar da Fazenda? Vamos! Vamos falar da Fazenda? Tem roça, Bantinho. Olha, a segunda roça da Fazenda de 2020 foi formada ontem à noite, viu, gente? Olha só, Carol Narizinho, Luísa Ambiel, Lidy Lisboa e Jota Pegadeira correm risco aí de sair aí do programa da Record, viu? A Carol, ela foi indicada pelo fazendeiro Rodrigão, né? A Luísa, ela foi a mais votada da casa, com seis votos. E seguindo o regulamento do reality, ela teve que puxar aí um peão da Baia pra Berlinda, e a atriz puxou a Lidy Lisboa. Já o JP foi o quarto participante a formar a roça. O Bombeiro foi o último peão a sobrar na dinâmica do resta um, viu, Amanda? Então, só pra esclarecer, olha, o, o, o... Tipo, falando da linguagem do Big Brother, que o pessoal entende mais, o líder, ele indicou a Carol Narizinho. A Luísa, ela foi a mais votada da casa, e segundo as regras aí da fazenda, a pessoa que é a mais votada da casa, ela tem que chamar alguém ali e levar junto com ela. E no caso, ela levou aí a Lidy Lisboa. Já o JP Gadeira, ele foi escolher através de uma atividade lá do resta um, ele foi o último que restou e também foi pra roça. Hoje, a Carol Narizinho, a Lidy e o JP, eles vão disputar a prova do fazendeiro e podem se livrar aí desta roça, viu? Ou seja, quem ganhar a prova é o líder, entre aspas, e não participa do paredão, entre aspas, viu, Amanda? Já a Luísa, ela está fora. A atriz, ela foi vetada pelo Biel, que tinha o poder da chama vermelha, que impedia aí de disputar essa prova do fazendeiro. A eliminação, ela acontece na quinta-feira, no caso, amanhã, e amanhã a gente vai saber quem vai ser o segundo eliminado, Amanda. Quem que você acha que sai aí dessa galera? Olha, Amanda, eu acho que é a Luísa. A Luísa? A Luísa. A Luísa não é amigona da Jojo? É amigona da Jojo, mas não sei, viu? Pelo menos pelo que eu acompanho ali, eu não assisto o programa completo, mas eu vejo melhores momentos. A Luísa e o JP, eu acho que são dois aí, que estão na berlinda pra amanhã. O JP mais, porque ele é aquele mais, aquele cara mais machistão, sabe, mais escrutão, que a mulherada não vem curtindo tanto aí recentemente. Ah, então tchau, amigo. É, quem é chato, tchau pra quem é nóia. Isso aí. Agora, Hugo, eu vou contar uma história pra você, que eu tenho certeza que você se imagina nesse momento da tua vida. Teu sonho é casar, né? Sim, claro. Casar, ter filhos, seis filhos. Olha a gracinha. Tem um sonho de ter seis filhos, Amanda. Segue ele no Instagram, Salugão. Isso aí, vamos casar. E aí, gente? Tô namorando. Tá, que bom. Quem será todo mundo, né? Tô namorando. Tem uma noiva. Vai ter mais manchete. Presta atenção. Tem uma noiva que, né, tava lá naquele momento todo fofo da vida e essa notícia tá viralizada aí nas redes sociais. No momento em que todos estavam esperando ouvir aquelas palavras de uma mulher apaixonada, sabe? Você vai fazer os votos na hora do casório. Segundo o jornal The Sun, a mulher, identificada como Cassie, resolveu ler as mensagens que o noivo dela trocava com a amante. Bem na hora dos votos do casamento. E aí, gente? Tchau, Cassie descobriu que estava sendo traída na noite anterior ao grande dia. Ela estava descansando em um quarto de hotel quando seu celular começou a vibrar. Estavam chegando mensagens de um número que ela não conhecia. Uma série de prints de uma conversa do noivo dela com outra mulher. Aí, ela... Eu não me casaria com ele. Você vai? Aí, ele escreveu a pessoa. A noiva disse que eram muitas mensagens entre o noivo e a amante, inclusive selfies dos dois juntos. Ela começou a chorar enquanto as madrinhas a convocavam. E lembra que os amigos próximos a aconselharam a cancelar o casamento. Porém, a Cassie resolveu que iria dormir um pouco e pensar em uma maneira de se vingar. Isso não é reutilizado, né, gente? Mas aí, no dia seguinte, ela foi toda maravilhosa, de noiva, vestido branco, foi pra cerimônia. E aí, na hora de ler os votos, a noiva começou a ler a conversa. Que o ex, né, com quem ela se casaria, tinha mandado pra amante. E aí, ela leu em voz alta tudo o que estava escrito, incluindo mensagens como... Eu estou com tanta saudade, não consigo parar de pensar em você. Eu nunca tive esse tipo de conexão antes daquelas frases, né, gente? Você, que eu quero ver. E tava casando com a outra. Olha que filho da mãe. Ah, fato é que essa noiva... Vamos falar? Eu não ia nem lá perder meu tempo, né? Cara ridículo, coisadinha da noiva. Enfim, todo mundo ficou muito fechado. Deve passar maquiagem, né? Maior vergonha da vida. E essa notícia tá viralizada, né? Aconteceu aí nos estates, não foi aqui. Mas, ainda bem. Então, gente, avisa. Não é a mandinha? Respeita ela, minha amorada. Entendi. E agora, Hugo, vamos de música? Daqui a pouco a gente volta. Fora de música, mandinha. Imagina você nessa cena, bebê? Ai, meu Deus. É. Eu não imagino porque eu não faria isso, mandinha. Mas é complicado. Com vocês, meus amores. Josiane por aqui. Oi, Josiane. Gente, quando a enquete da tarde aí hoje, a maior influência, eu acho que pra mim, nesse ano de 2020, tá sendo a cachaça, viu? Olha, sabe por quê? Por quê? Você bebe pra esquecer o corona, você bebe pra você matar o corona, você bebe pra você esquecer o ex-amor, você bebe, você vai atrás do ex-amor. Ah, pelo amor de Deus, é só cagada. E é tudo culpa da cachaça, viu? Beijo pra vocês, meus amores. Tamo junto, Josiane. Beijo pra você também. Obrigado pela mensagem. E é complicado pra você, quem é a pessoa mais influente nesse ano de 2020. Participa com a gente, tá? No 035-9979-5825. E quer mais, Hugo? Amandinha, manda um beijão lá pra Santos, Praia Grande, um beijo pra gente, um beijo pra você. Ai, que delícia. Tá ouvindo a gente. A gente diz que o programa de hoje tá pegando fogo, viu, Amandinha? Ah, hoje tá. A Argentina aí, manda um abração também pro meu parceiro, o Hélder Júnior, que escuta a gente também. Oi, Hélder. Todas as tardes. Hélder, você sarou? Tá sarando, né, Amandinha? Aos poucos, né? Esse moleque aí demorou uma semana pra sarar depois de semana que ele curte. Deixa eu dar um recadinho do coração aqui pra vocês. Você gosta de falar no telefone, Amanda? Amo. Bastante, né? Porque direto e reto eu mando pra você se tá falando no telefone. Mas olha só, pra quem tem dificuldade aí em falar no telefone, né, naquela questão tipo que a chamada sempre cai, ou pra quem tem dificuldade na conexão de internet, conexão ruim, ou talvez o pacote dado acaba ali no meio do mês. Chegou o pré 30 dias da Algar Telecom, viu, Amandinha? É inacreditável, viu? Um mês inteiro conectado com a Algar Telecom. Olha, com uma recarga de apenas 20 reais no mês, você tem por 30 dias, 4 gigas de internet, tem chamadas locais ilimitadas pra qualquer operadora no mesmo DDD, além de WhatsApp grátis. O Gão, você tá falando sério? Vintão, por isso tudo? Sim, pessoal. 20 reais, 30 dias e 4 gigas de internet, chamadas aqui no nosso DDD 035 ilimitadas, além de WhatsApp grátis, viu? Se você ainda não tem o chip pré da Algar, corra e aproveita a promoção na loja Mania Celulares, que fica na Avenida Eduardo Luciano Marras, no número 180, no Conjunto Habitacional, é só você chegar lá e falar com as meninas, né? Manda um beijo pra Elisa, um beijo pra todo mundo que tá lá. Chegando lá eles vão fazer um negócio sensacional pra vocês, viu? Então recarregue vinte reais e fique um mês inteiro conectado. Ou você pode estar consultando o regulamento em algartelecom.com.br. Amandinha, nem mais agora vai ficar sem conexão. Então, meu Deus do pessoal do Algar, né? Agradecer novamente aí os brindes que eles mandaram pra gente aí semana passada. Amar, obrigada, meninas. Amandinha, outra coisa, você gosta da dupla Bruno e Marrone? Amo. São parceiros, né? São. Grandes amigos aí. São nossos amigos. Mais de vinte anos na caminhada, muitos sucessos, muitos CDs. Mas parece que essa parceria aí de longa data pode ter um prazo de validade, Amandinha. Pois é. Olha, segundo informações do Jornal Extra, a situação estaria insustentável entre os dois, ao ponto de cogitarem o fim da dupla ainda neste ano, ainda em 2020, tá zoado. A situação se agravou na última live da dupla com as participações aí de Jorge Matheus e Leonardo. Na ocasião, o Bruno, ele agiu de um modo muito agressivo como a Rony, aparentemente sem motivo algum, dizendo, abre aspas, para de falar de você, você fala muito de você, ah, minha fazenda, meu não sei o que, minha vida, vai se... Pois é, Amandinha. Apurando um caso, um amigo do Bruno deu mais detalhes da situação ao jornal. Ele disse, não é de hoje que ele está bebendo assim, com a quarentena, sem viajar pra fazer show, isso piorou. Estamos preocupados com esse comportamento dele, porque ele diz depois que não se lembra de nada, pede desculpas e sempre faz de novo, Amandinha. Parece alguém que eu conheço. Quem? Ah, e o Bruno? Eu não é. Não é, gente. Eu não é. Parece algumas pessoas que eu conheço que bebem e depois falam que eu não lembro de nada. Não, eu lembro de tudo que eu faço sempre, Amandinha. Olha, um produtor musical que não quis identificar também avaliou a situação. Ah, tá. Parece você. Parece você. Parece você. Parece você. Fala. É você, Amandinha. Eu não tinha escarrada, viu? Olha, um produtor musical que ele não quis se identificar, né? Pra não colocar a imagem dele aí na mídia. Ele avaliou essa situação e ele também soltou umas palavras. Abre aspas. Bruno sozinho não é uma marca. Ele com Marrone, sim. O coronel Marrone só não parou até hoje porque ele sabe que se deixar o Bruno, a carreira do Bruno acaba. Marrone não precisa de nada disso. Está com dinheiro pra várias gerações. Se ele compra um boi e uma vaca, triplica o dinheiro. Se o Bruno compra um estábulo, perde tudo. Amandinha, parece então aí que a cachaça realmente tá ferrando com a vida do Bruno aí. Já uma amiga de Bruno e também do Marrone revelou que a relação deles realmente está bem complicada. Ela disse, cada um fica em seu espaço próprio e na maior parte do tempo só se encontram no palco. A personalidade do Marrone sempre foi mais conciliadora. A do Bruno, explosiva. Só que uma hora o Marrone vai chegar no limite dele, Amandinha. Pois é, podemos... Ele está tendo aí o fim de mais uma dupla. De Bruno e Marrone. E todo mundo fala isso mesmo, né? Que o Marrone, apesar que, claro, toda a voz aí é do Bruno, né? Ele que canta tudo. O Marrone só fica ranha e M&B. Mas ele é a base ali do Bruno total, né? Porque o Bruno é descompensado. Você tem que ter um equilíbrio ali, né, gente? Toda vida. Então o Bruno é todo descompensado mesmo, causa, mete o louco. E o Marrone, ele é mais centrado. Ele não toma um chai, né? Ele fica de boa em qualquer live. Não, na verdade ele toma, né? Mas, tipo, ele não gosta muito de mostrar isso a público, né? Ele não fica muito louco, não. Ele nunca mostrou, nunca mostrou que ele estava bebendo. Ele gosta de beber ali mais particular, né? De leve. Vamos ver, gente. Será o fim do Bruno e Marrone? A gente vai acompanhando tudo. Mas tomara que não, né? Eu gosto. Eu também acho que Bruno sem Marrone ou Marrone sem Bruno não são ninguém, né? Outra dupla assim nessa altura da vida não vai dar, né? Exatamente. Vamos ver, vamos ver o que vai dar. Menino, bora? Bora pra casa? Três e meia já. Nesta quarta-feira já tá na hora. Beijo, obrigada, viu, gente? A gente fala companhia sempre, mês bate horário, mês bate local, amanhã a gente tá de volta. Amanhã tem psicóloga aqui com a gente, Hugo. Vamos, Amandinha, pra falar sobre o quê? Traição. Traição é traição, romance é romance, amor é humor, romance é romance. Fechou? Fechou, Amandinha. Beijo, bebê. Beijo pra você. Tchauzinho. Beijo pra todos os nossos ouvintes, beijos pra todos os nossos telespectadores. O programa é demais. De segunda a sexta, das duas às três e meia, nos 90,3 e também na TV Plan. É demais. Bande FM. Tchau, tchau.